Eita, entraram na casa aqui, derrubaram, que isso? Aí foi o 3 aqui, quem derrubou 3? O Elias derrubou 3 de uma vez, eu acho. Ele levou 3 de uma vez. E uma rajada, o Mingo, derrubou 4. Eu vi. Nossa! Nossa, Elias! Meu Deus! Nossa, Senhor! Meu Deus, Elias! É um monstro! O que eu também? Ai, ai, ai. Ai, Elias, meu Deus! Tô na cara, mano! Que isso? Que isso? Ai! Ó o Pixel! Você viu isso? Nossa, o Elias! Meu Deus, tô comendo a cara! Ai, mano, olha o Elias, não dá, não dá! O cara só manda na cara! O que esse Elias tá jogando é brincadeira, hein? Nossa, tchau! Nossa, olha o Back 3! Mano, esse cara jogando! O amor pão! E não dá, não dá... Eu vou...